Olha a bola pelo alto para o Cristiano Ronaldo, e tem falta marcada. Me pegou, correu, me entrou. Vai pintar o refei do gol para você. Crack é crack. Cristiano Ronaldo pegou muito bem na bola. Foi uma falta indefensável. Pelo jeito eles são daqueles caras que ficam treinando falta. Olha lá, colocou a bola onde quis.